Fala aí pessoal, beleza? Uma coisa que muita gente não pensa, o tanto de coisas para fazer no Proton Bus Ou no Proton Track, no nosso jogo de ônibus, jogo de caminhão e de carros Olha o tanto de coisa de parafernália que nós temos para fazer Esses daqui estão livres ainda Não para por aí não, não parou não Tem aqui também, esses daqui no caso são da versão de iPhone, alguns ajustinhos que faltam Ali tem uma futura fase 3 dos veículos, que é uma coisa para anos à frente, não vai ser tão rápido Tem um monte de animações desejadas Tem mais um bocado aqui Mais ideias aqui Mais aqui também, tem vários aqui Esses daqui são do Core, dessa versão recente para finalizar com aquelas pistas de teste E aqui um monte da base geral, tanto Core como Urbana como Rodoviária Pequenas ideias, coisas isoladas, bugs Aqui coisas que eu estou fazendo no momento Aqui algumas mais urgentes Aqui para os caminhões Aqui para o mapa de Canduga com os detalhes das árvores Lembre-se que é um jogo indie de baixo orçamento, feito quase, né? Porque um cara só tem o meu parceiro, o Victor, que faz os ônibus para a gente E cuida do Proton Bus Road, mas o grosso do Urbano é que é eu sozinho E aqui estão as coisas que já foram feitas Nesse tempo recente, desde que eu comecei a usar esse sistema de post-it Tudo isso aqui já foi feito Dessa forma, cada ideia, cada pequena coisa é um item que fica aqui armazenado E aí eu não esqueço, fica melhor do que aquilo ali, ó Esse mundaréu de folha de caderno Então aqui, por exemplo Sombra inferior Tem que achar um jeito de fazer essa porra Aqui Aqui o brilho das rodas de trás dos trailers Dos nativos Eu já fiz isso aqui, na verdade, era para estar lá no outro Que estava com o material errado E esconder É uma RL e o bagulho lá do Tecno Spector Tem que resolver Aqui é o que? Posição da câmera F1 na cabine Cabine do caminhão com a animação da suspensão Tem que mexer em todas as coisas que estão lá dentro e colocar para associar Porque não vai mais estar associada a peça, né? Unit Services do Core Uma parada da unit lá que eu tenho que mexer porque trocou a ideia do jogo Aqui, como instalar modos Misturar é mais fácil Fazer um objetivo mais curto Não é tão simples Aqui o câmbio automatizado com Auto Shift Isso aqui já está no jogo Só que não está divulgado como acertar Tem que fazer mais testes antes de poder passar para vocês É um câmbio manual Só que não, é automático É o câmbio manual com a configuração de marchas automática Ele é um pouco diferente do câmbio automático Aqui O Blender Os mascarelos do Vitor Ortega que eu comprei Eu tenho que preparar eles e postar no site para vocês No caso vai ser só o Blend GPS no painel Estou pensando em fazer um Galaxy S9 com a tela verde É uma homenagem aí A melhor fabricante de aparelhos androides do mundo Só que não O som do scanner interno Eu já mexi, eu baixei o som dele Tem alguns aqui que eu já fiz Porque ele está aqui, né? Posição do boneco no banco Que tem que aceitar com a cabine Aqui, buraco Na tampa da lateral do scanner Que está com buraco na lateral Tem que fechar Separar vidros Esse aqui eu nem sei de qual veículo que é Mas eu acho que é o do BRT Estava escuro Tem que separar o vidro Deixar um claro para dentro E um escuro para fora Aqui é tudo mapa-ricanduva Com a vegetação nova nos mapas Trocar árvores da 5367 Aqui tirar os backdrops antigos Tem áreas que tem aquelas árvores de fundo antiga Que tem uma textura ridiculamente feia Tem que tirar aquela merda Trocar os outdoors da Viloteiva Que tem um outdoor muito antigo lá De quando o jogo tinha 2 anos ou 3 Tirar o script do bagulho da hélice Do polo industrial que não era canduva Mas como é mapa eu deixei aqui Eu tinha colocado um otimizador de modelos Para esconder modelos distantes E aí o coisa da hélice está sumindo muito cedo Tem que pegar o mapa do semáforo Que algum carinha me pediu aí na internet Como exemplo E eu perdi ele Eu não estou achando Eu tenho que achar ele para repostar A tela de load de Angel Homey Na verdade Era um bagulho do fundo lá Mas eu vou deixar aqui ainda Porque eu tenho que revisar nessa outra base A versão do Core está em uma pasta O Urbano está na outra Bancos nas praças Tem que revisar praça por praça Para ver se vai valer para o banco ou não Textura de matos variados Com algumas flores É difícil fazer isso por causa do peso A textura faz usar mais rampa Faz jogo crachá Então assim não é fácil Treina radial Não sei se eu vou pôr também por causa do peso Mas estou desejando pôr O que mais tem aqui Aqui A árvore vermelha A gente não sei Tem uma parada estranha Que a folha dela Tem que revisar aquela merda Aqui tirar A menção ao Pax Na versão PC Porque aquela portaria só está em teste no iPhone Provavelmente não vai para a versão PC Talvez eu vou até tirar do iPhone Não sei O que mais tem aqui Mato Na saída O mato flutua Flutua Olha a letra do infeliz Mato flutua Na saída da 880TP É mapa de canduga Está aqui Tem que arrumar essa portaria Aqui Tamanho dos matos Estão grandes demais Na 101C Eu fiz uma escala ali Que ficou zoadona Tem que trocar e restaurar E redimensionar Ó Size de matos 101C É o mesmo assunto Eu marquei duas vezes Será que eu marquei? Eu vou ficar revisando todos, né? Aqui Árvores Um backup Que eu tenho que fazer Para revir umas árvores Que foram compradas Carro voando Na entrada Não, carro Na estação Não, carro voando Estacionado Na entrada Da 5367 Saindo do terminal Chase Tem que arrumar Isso aí Fica estranho Carro voando Cada pequeno detalhe Eu marco nisso aqui Aí depois ainda Houve bosta Que o jogo morreu Que o jogo foi abandonado Que o cara abandonou o jogo Ah, vai pra merda Porque eu tenho que dar vontade De xingar o povo Vem falar essas bostas Dá licença Tenta fazer um que você vê Se é fácil Não estou reclamando Mas O pessoal que reclama Querendo que a gente lance A atualização O tempo todo Toda hora Poxa, não é assim não Não vai ter atualização Rápida nunca Vai demorar A atualização Cada vez mais demorada mesmo As coisas são mais complexas A base do jogo Já está boa Para o sistema de morte Vocês têm centenas de ônibus Na forma de mods Acha um jogo de ônibus Com o tanto de ônibus Que a gente tem No Proton Blues No celular Com ônibus Com grande livre Ninguém faz isso Nenhuma empresa de ônibus Faz isso Salvo engano Talvez tenha algum outro Louco que faz Mas eu desconheço Tirado a trycat Do MapBusStop É um script Para tirar De otimização De performance Backup do core Aqui Material das rodas Atrás do baú Do gás Eu já revi Que aquele mesmo Do material lá Posso dar como concluído Também É isso aí Vamos que vamos Você acha que a produção Do jogo É simplesmente Pegar ali Dez horinhas Meia horinha Um dia E fazer E printar feito Quem dera Então trabalhei Numa base Que ela precisa ser O menos atualizado possível Assim vocês têm Centenas de ônibus Aí para vocês De graça Acessível Então antes De ficar reclamando Que a atualização Demora Na boa Aprende A instalar os mods A gente faz um esforço Danado Para trazer centenas De ônibus Para vocês E fica ouvindo Desafor Às vezes Dá licença Então é isso aí Aqui eu não vou mostrar Muito que é da fase 3 Dos veículos Mas é coisa para ter 3, 4, 5 anos À frente Eu vou curtir A fase 2 No momento Fazer outras coisas Mais importantes Depois eu não tiver Uma fase 3 E aqui as versões De iPhone Que tem que acertar Essas paradinhas também Então é isso aí pessoal Deixa aí seu like Seu comentário E se você é hater Mano vai jogar Aquele joguinho Deuvi-lack De 2015 Não me encheu o saco não Por favor A atualização Vai demorar cada vez mais Nem por isso Quer dizer que o jogo morreu Olha o Millennium BRT Lançado aí Os Millennium 2 Que outro jogo Tem esses ônibus O cara vai reclamar Que a atualização Demora Obrigado